Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jota Gamer E galera, segredinhos ali né? Eu tô aqui com um mago que eu fiz de segredo, tem algumas cartas novas Cara, eu acho que eu deveria colocar Aquela carta que descobre Espera, eu tô sem nenhum agoreiro, é isso? Eu tenho que tirar uma carta dessa para pôr um agoreiro E agora? Eu acho que eu vou tirar Um Vigia desse E vou pôr um agoreiro Ok Vamos lá Eu fiz alguns decks já de quest Do mago não foi uma delas porque eu não ganhei a quest do mago Mas eu ganhei a quest de cara Eu ganhei duas quest Pra quem viu aí o vídeo de abrindo os pacotes Foi terrível Eu peguei duas quests do bruxo E cara, eu fiquei muito decepcionado Porque eu queria pegar pelo menos outra lendária Mas eu peguei uma lendária que na minha opinião por enquanto é horrível Eu não sei se vai ter algum deck que depois eu vejo Mas por enquanto é horrível que deixa todos os lacais com 3 de vida e 3 de ataque E do jeito que a coisa tá se desenrolando agora Eu vou botar aqui, tá galera? Eu vou Eu venci duas partidas no casual E agora eu vou me arriscar aqui no No ranqueado Tá Vamos lá Aí o interessante é que eu fiz esse deck só pra deixar, só pra brincar mesmo, zoar E eu ganhei um Aí eu fiz uma vitória Aí depois eu fui lá na minha quest e eu fiz Cara, eu vou mudar essa minha quest porque só tá dando 40 Eita carai A quest do ladinho tá muito forte, velho Foi você que pediu E aí eu fiz a... Esse deck aí eu venci em 1 e depois quando eu mudei a quest lá Aí deu uma quest que dá 50 de gold se você vencer E é justamente que vence a 3 com o... 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 O feiticeiro, ó Com o mago Aí eu olhei assim, caralho Eu já tinha vencido 1 essa porra Eu podia ter... Cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou... Isso aqui pode ser muito bom Isso aqui agora não, né? Mas isso aqui pode ser muito bom Caso ele use... Na hora que ele for usar o feiticeiro Se ele não conseguir ativar no mesmo turno e ele for usar no próximo Eu uso isso aqui e ele pode... Eu posso copiar... Talvez eu possa copiar a quest dele, né? A... O feitiço lá Que deixou todos os lacais com 5 Ah... Meu Deus Eu vou perder, isso aqui tá... Tá óbvio Eu não tenho... Eu não tenho bloco de gelo ainda Eu não tenho... Porque as cartas do clássico eu não tenho todas E aí é que tá o foda O deck que entrar no meta realmente E tiver essas cartas que eu não tenho Eu vou gastar muito pra fazer Eita porra O que fazer? 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 Faço isso eu só pingo Só vou pingar Porque aí eu faço um segredo e no próximo eu coloco esse bicho aqui Ele obviamente vai tirar, né? Esse bicho é muito forte se o cara deixar na mesa Eu nem vi como é que tá o som, se tá alto, se tá baixo Acabei de ter ficado muito baixo, mas agora já foi Eu não vou aumentar aqui Não, cocó não É de cocó Eu não entendi até agora Cocó Essa galinha Seu... Qualquer um desses daqui que eu coloquei ele pode tirar antes de eu... Antes de eu botar o bicho, né? Ele vai batendo na cara Vamos torcer pra que ele não use nenhum feitiço Vamos torcer pra que ele não use nenhum feitiço agora Eu duvido muito Ele vai usar Ele vai usar Ele vai puxar esse bicho pra mão Aí vai jogar de novo Ou vai fazer formação do quadril Eu não sei Alguma coisa ele vai fazer Não usa feitiço, não usa feitiço Ok Sabe o que eu tô comemorando? Eu tô morrendo aqui, né? O meu algoleiro vier agora vai ser lindo Ele vai matar esse bicho Eu não tenho o que fazer, né? Ele vai matar esse bicho aqui Ele vai bater com o Cacá ali com a professora quando é isso Jesus Quando ele ativar a quest vai ser terrível Vai ser terrífico Bem, serveu o propósito dele, né? Ou quase Cara, eu vou morrer antes de... Que merda! Mas eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso O filme está próximo! Que merda! Ai meu Deus Ele vai puxar a professora de novo Quer ver? Que merda! É... Coisa tá feia agora Completou a quest Filho da mãe Agora é a hora disso aqui Se não funcionar Se bem que eu não tenho bicho pra estar batendo Que merda Opa Vamos fazer isso aqui Vamos torcer agora pra que o feitiço que ele vai usar Seja o da Quest Usa o feitiço da Quest Copia, copia, copia Usa o feitiço miserável Não Ah, demônio Que ódio, velho Que merda, velho Que merda, que merda Vou ter que fazer isso aqui Cadê? Ah, como é que eu posso fazer isso aqui agora? Posso fazer esse Com esse Mas aí esses dois bichos dele ficam na mesa O importante aqui, na verdade Não, mas aí ele vai ter Dez de dano na mesa Oh, Jesus O que fazer? O que fazer? O que fazer? Tenho que sacrificar esse meu bicho De todo jeito Tenho que fazer isso aqui Ver se eu ganho tempo pra causar dano a ele Fazer isso aqui Fazer isso aqui Fazer isso aqui Preciso de tempo 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 Se ele não tiver como se curar Talvez ainda consiga Quer ver ele ter que pegar a porra da magia Que copia a magia Ai, meu Deus do céu Vamos comprar então É isso mesmo Melhor isso aí Do que Ok Ok Qualquer merda que ele colocar Ele vai ficar 5 agora Mesmo que se transforme em ovelha Mesmo que se transforme em ovelha Vai ficar 5 É um problema isso aí Se ele transforme Tipo, ele pegar um bagata O bagata vai virar 5 barra 5 Não vai ser 0 barra 1 Cara, eu venci duas partidas com esse deck Eu tô durando demais com ele Eu Ui Se ele não tiver como tirar isso aí Ele me deu a vitória Se ele não tiver como tirar isso aí Ele me deu a vitória De todo jeito Eu acho que eu ganhava, né É, se ele tem que tirar isso aí De todo jeito Eu acho que eu ganho Eu acho que eu ganho Espero que você goste da minha invenção Boa jogada Eita segredozinho Ah, meu Deus Mais um, mais um Eu achei que eu tava fodido ali Eu queria, na verdade Que ele tivesse Me dado a porra da Do outro feitiço lá Mas os feitiços que ele usou Realmente me ajudaram Só Alboraram pra ele Tomar no final Do jeito ele tava fodido ali Se não fosse com os bichos na mesa Eu tinha os feitiços na mão Acho que eu vou jogar tudo Eu só tenho um agoreiro E uma nova congelante Mãozinha pesada da porra Essa, essa eu acho que eu não Eu disse também que eu não ia vencer não Mas essa eu acho que eu não ganho não Não é o da quest não? Achei que eu quero dar quest Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Ah, e agora vale Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Não vale a pena gastar um segredo nesses bichos agora Nossa! Dexos diferentes! Com licença! Você está pegando fogo! Se ele não jogar um bicho agora, que eu duvido muito que ele não faça, se ele fizer um Tottenham. Não, ele jogou o bicho. Nossa! Eita, caralho! É tipo morrer, né? É, morri! Ah não! Posso me livrar daquele bicho ali! Estou atrasada! Atrasada! Não tem mais o que fazer, né? Miserável, velho! É, perdi! GG, tranquilo aí! Vai colocar o que? Um... Ah, para mim ele ia colocar um... Um Totten de... Vamos chamar! Rapaz, que merda, velho! Gostei do deck aí! Gostei do deck! Gostei do deck! Que merda que eu fiz aqui! Já era! Deixa eu ver se eu pego um... Não deu? É, já é Elvis. Ah filhão, tudo na face, tem nem o que pensar. Dando mágico, agora pronto, acabou o jogo. Ele deve estar pensando que é bloco de gelo, mas nem tem. Que merda em. Rulão, prazer em funcionar. De novo a ave porra nenhuma velho. F***. 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 É, aí depois que eu gravo tudo, que eu pelo menos acho que gravei, né? A porra do negócio mostra aqui que eu não gravei as duas outras partidas. Eu perdi mais uma e ganhei a última contra um xamã. Mas enfim, eu completei a missão. Ela não tá mais aqui. Eu vou aproveitar e vou comprar uns pacotes. Vou comprar pacotinhos. Mas que merda, velho. Eu perdi o que? Eu acho que perdi uns 20, 25 minutos de jogo. Se bem que a contra o xamã foi bem rápido, bem rápido, mas... Ah, meu Deus. E eu esqueci. Eu desliguei o programa da gravação, depois que ele deu pau. Aí eu voltei só pra me despedir aqui de vocês. E esqueci de desligar de novo. Desligar não, de ligar o modo não perturbe, né? Vamos abrir os pacotinhos. Porque não gravou ali quando eu perdi mais uma e ganhei outra, né? Mas eu completei a quest e deu pra comprar dois pacotes aqui. Que merda, velho. Perdi o que? Eu acho que uns 20... Eu só tinha uma dessa. Perdi quase meia hora de vídeo. O que é que eu perdi foi contra o warrior. O warrior control, né? Demorou pra caralho. Mas ele... Eu não tinha como ganhar dele de todo jeito. E a outra... Nossa, de novo, velho. Eu peguei um monte disso. E a outra foi... É lendária nem a pau, né? E a outra foi contra um xamã. Eu venci rápido, porque veio... Praticamente todos os segredos que eu precisava vieram na hora certa e tal. Enfim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado. Apesar de não ter visto as últimas duas play. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito. Deixa o joinha pra ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário. Muito obrigado por ter esse vídeo até o final. Um abraço. Um beijo. E até a próxima. Eu espero que na próxima não dê pau aqui no aplicativo e eu consiga gravar tudo. Fui!